Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a sétima emissão de novas cotas do AHGLG11 Uma emissão que todo mundo estava em dúvida se ia acontecer ou não Ficou aquela dúvida, vai ou não vai, mudou o preço de subscrição, mudou o cronograma da oferta Teve algumas mudanças também no pipeline Então vamos aqui agora para o vídeo para falar tudo sobre a sétima emissão de novas cotas Porque agora vai acontecer mesmo a emissão, tá? Então vamos aqui agora para o computador para entender tudo de forma didática e prática Então vamos nessa, sétima emissão de novas cotas do AHGLG11 Agora vai, e lembrando a todos, a gente está gravando esse vídeo aqui de certa forma mais urgente Porque hoje, dia 22 do 7, é a data base Ou seja, aqueles cotistas que estão posicionados hoje no fundo ou que queiram participar, comprar na cota Tem que ser até hoje Os cotistas posicionados hoje terão o direito de participar dessa emissão Mas vamos continuar aqui dando continuidade Eu sempre gosto de passar um retrato sobre o fundo, tá? O AHGLG11 é um fundo de tijolo, tá? Então ele tem imóveis, imóveis do segmento logístico Que ele aluga para outros inquilinos, tá? É um dos fundos mais antigos, mais consolidados e mais históricos no segmento logístico Até porque ele iniciou em junho de 2010 Então gerido pela Credito Suíça É um fundo histórico e muito robusto no mercado de fundos imobiliários, tá? Ele tem um patrimônio líquido hoje de 2,7 bilhões de reais, tá? Ele é um fundo, sempre foi o fundo, é o top 1 ali de patrimônio líquido O XPLG vem chegando junto ali Mas é um fundo mais antigo, mais histórico E com essa emissão aqui, muito provavelmente vai voltar ao posto de maior fundo do segmento de logística, tá? Número de cotistas, 280 mil É um número impressionante, né? É uma base já muito grande, muito pulverizada Porque é um fundo que vem desde 2010 ali, performando e trazendo resultado para o cotista E atualmente, em carteira, ele possui 16 imóveis E calma que a gente vai comentar um pouquinho por quê No vídeo agora, eu gosto de trazer um retrato do fundo para vocês entenderem um pouco melhor Depois a gente vai passar por todos os detalhes, todos os pontos importantes referentes à emissão Em seguida, eu trago um pipeline É o quê? É a destinação de recursos que o HGLG11 está propondo para essa emissão Então o que ele vai fazer? Ele está fazendo emissão de novas cotas para captar recursos financeiros Mas depois ele tem que destinar esses recursos E no final do vídeo ali, eu vou estar mostrando para vocês o pipeline A destinação que o HGLG tem para estar destinando isso aí Inclusive, já assinou até contrato de compra Então vamos aqui agora, que já já eu passo para vocês aqui os imóveis Certo? Vamos nessa Eu gosto de passar um retrato do fundo É um fundo que tem 16 imóveis, né? 16 imóveis dentro deles ali Tem alguns imóveis que são maiores de referência, né? O imóvel da Volkswagen Que é um imóvel de vinhedo ali, locado É um imóvel muito importante para a Volkswagen Brasil, tá? Esse imóvel LAS ali, que fica em Uberlândia É um imóvel locado para as lojas americanas, tá? Então é um imóvel de Betim Que foi um case muito, assim, impressionante Foi um golaço do time da Acredito Suíça Que eles compraram um imóvel que era locado para Walmart Conseguiram rescindir esse contrato Pegaram a multa contratual toda E locaram novamente Se vocês estão vendo hoje esses resultados do fundo Que é um pouco maior do que a média que ele sempre entregou Muito se deve a esse golaço deles de Betim O Jair Louveira Que era um fundo separado ali dentro da Acredito Suíça E eles compraram esse imóvel e incluíram Incorporaram dentro do HGLG Mas aqui é um pouco do retrato do fundo, né? Eu queria mostrar aqui para vocês os imóveis mais importantes Mas tem o de Tupeva também Esse imóvel de Tupeva é importante Que a gente vai comentar um ponto aqui, tá? E aqui a gente vê a classificação dos setores, né? Ele tem principalmente um portfólio muito voltado assim A classe A, né? Que tem um... A gente menciona AAA, AA e 1A, né? Mas, assim, a maioria do portfólio dele é voltado ali para a classe A Então, na média como um todo A qualidade do portfólio é bom Tem um padrão construtivo bom, né? Para aqueles inquilinos Até porque são inquilinos de primeira classe A gente está falando de Volkswagen A gente está falando de lojas americanas A gente está falando de, realmente, empresas que precisam de imóveis Com um bom padrão construtivo Com exigências muito chatas, vamos falar assim, né? Aquele detalhinho Vencimento dos contratos A maioria deles, né? 73%, 73,5% Vai vencer somente em 2025 mais, tá? O Aion, que é a média de vencimento dos contratos A receita dos contratos é de 5 anos Uma média interessante, tá? E aqui a gente consegue ver um ponto diferente, né? Nos imóveis logísticos, pelo menos de prática A maior parte dos seus contratos são contratos típicos Normalmente, quando a gente vê isso em imóveis logísticos A gente vê contratos mais atípicos, né? Mas 68% são contratos típicos Então, isso chama atenção Porque, assim, pode ter uma quebra de contrato ali mais forte Não tem uma multa recisória bem grande Mas, ao mesmo tempo também, o mercado logística vive um boom muito forte Um momento muito interessante Esses contratos atípicos, eles conseguem passar por revisional Coisa que contrato atípico não passa Então, na revisional ali, os caras falam Ó, vamos aumentar esse preço por metro quadrado Então, esse é um ponto legal Eu gosto de trazer esse retrato aqui do fundo pra vocês entenderem E agora, a gente vai aqui pra o quê? Pra, realmente, as informações gerais Gerais sobre a emissão de novas cotas Como eu trouxe pra vocês Pra vocês, obviamente, né? Se trata de uma oferta pública Ou seja, é voltada para investidores em geral Qualquer investidor, ele pode entrar Diferentemente de uma oferta restrisa Só tem um empecilho que é a questão do investimento mínimo Mas calma que a gente vai estar comentando Sobre essa questão do investimento mínimo Mas, de certa forma, qualquer investidor Qualquer investidor pode entrar nessa emissão Tá bom? A gente tem o volume da oferta Aproximadamente, vamos falar assim 700 milhões de reais É uma oferta grande É uma oferta robusta, né? No ano passado Aproximadamente, há um ano atrás O fundo, ele captou 1 bilhão de reais Ele aprovou uma assembleia Pra chamar uma emissão Até de 1 bilhão de reais Mas ele falou Ó, vamos dar uma segurada Vamos chamar aqui 700 Que já está suficiente Para os projetos E o pipeline que a gente tem Que é a destinação de recursos Calma que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente tem um lote adicional Tá? Um lote adicional de Aproximadamente 134 milhões Podendo chegar a uma captação máxima De 800 milhões Então, eu acho que é algo Interessante pro fundo Porque ele tem um pipeline interessante Até projetos pra desenvolvimento Pra construção E a gente vai estar contando Um pouquinho pra vocês Mas eu acho que é um ponto ali Importante, né? 800 milhões é um ponto Que realmente Se ele vier a captar isso Vai chegar a ser Uma Vai voltar ao posto, né? De ser o maior fundo de logística da bolsa Acredito que eu siga, tá? Acredito, Suisse Quando ele entra pra emissão A demanda é muito forte Tá? Digo, dos fundos como um todo Acredito, Suisse Principalmente o HGLG A captação mínima vai ser De 50 milhões Tranquilo, tranquilo, tá? Só pra até Mostrar pra vocês e ilustrar A captação mínima Se não atingir aquela captação mínima A oferta vai ser cancelada Tá? Mas, pô Você acha que não vai conseguir Chegar a captação mínima ali De 50 milhões de reais? Impossível, né? Vamos falar a verdade Mas vamos voltando aqui Aí aqui a gente vem Pro ponto importante, tá? O preço de subscrição E o fator de proporção Vamos lá O preço de subscrição Pra quem for cotista hoje No dia 22 do 7 Terá direito a participar Dessa emissão Ou, enfim E poderá subscrever a cota A 160 e 32 reais E esse foi um ponto Que causou ali Uma certa mudança Dentro da oferta Porque, ó O que tinha sido A oferta passada O preço de subscrição É a 160 e 70 Mas o preço de mercado Tava muito colado Então ia ter uma certa Dificuldade de captação Ali dentro da Credito Suisse Então o que eles fizeram? Ó, vamos botar aqui 160 e aí a gente consegue Captar tranquilamente, tá? E o cotista Não vai estar reclamando Alguma coisa do tipo Porque assim Se tiver o preço de subscrição E o preço de mercado junto Não tem nenhum motivo Para eu estar subscrevendo Vamos falar a verdade, né? A não ser colocar dinheiro Dentro do fundo Mas financeiramente falando Para o cotista É melhor comprar mercado Isso é importante Então vamos nessa O preço de subscrição Vai ser de 160 e 32 reais E aí a gente já vem Para um ponto importante, ó O valor da emissão dele O que vai entrar para o fundo Vai ser 154,90, tá? O valor patrimonial atual do fundo É 146,64 Logo, é de aproximadamente 5,63% Acima do valor patrimonial Isso é excelente Excelente porque Agrega muito mais valor Para quem é cotista do HDLG Porque entra mais dinheiro Do que ele realmente vale Vamos falar assim Agrega Agrega muito valor Então parabéns Para o time da Credito Suíça Ó, ponto positivo aqui para vocês Fazer uma emissão acima Do valor patrimonial E bem acima, né? 5,6% Taxa de distribuição Vai ser de 5,42 Então o preço de subscrição Que você paga É o valor da emissão Mais a taxa de distribuição Ela representa 3,50 É uma taxa que assim É a taxa modelo Vamos falar assim É a taxa padrão Para oferta pública Tá? É assim que funciona Dessa maneira Deixa eu dar até uma olhada aqui Rapidinho no mercado Para ver Quanto é que está sendo cotado Agora o HDLG Se eu não me engano Estava uns 170, 173 Estou abrindo agora o aplicativo aqui Só para vocês entenderem Um pouquinho melhor sobre isso O HDLG hoje está até Inclusive caindo aqui 1,50 1,5% Tá? E ele está sendo cotado A 173,55 Então você vê o preço De subscrição a 163,32 Então existe uma certa Atratividade Uma diferença Quase de R$13,00 Aproximadamente Então vai ter uma adesão Forte nessa emissão Pelo menos na minha opinião E vamos aguardando Acompanhando Fator de proporção aqui Só para deixar claro para vocês Vamos nessa A questão é Que o fator de proporção Vai ser de 23,46% O que isso significa, Matheus? Se você é do outro lado Exemplo Exemplo Tem 100 cotas Você só terá direito A subscrever 23 cotas Tá? Então se você tem 100 Você terá direito A subscrever 23 cotas Porque sempre aproxima Para baixo Nunca se esqueçam disso Sempre aproxima Para baixo Então estão perguntando Matheus, eu tenho uma cota O pessoal está perguntando Matheus, eu tenho uma cota Vou poder participar De essa emissão? No direito de preferência Não Por quê? Porque se você fizer ali A vírgula Vai ser 0,23 Você vai ter direito 0,23 cotas Isso não dá direito Só quando vem a número cheio Se você chegar no número cheio Quando é para baixo Sempre aproxima para baixo Sempre aproxima para baixo Não se esqueçam disso Então Quando você fizer o valor Das suas cotas Tem que dar número cheio Para você ter direito A pelo menos Subscrever uma única cota Tá bom? Vamos aqui agora Ó Tava aqui Vamos lá A data base vai ser No dia 22 do 7 Tá bom? Então hoje Quinta-feira Foi uma surpresa muito grande Chegou hoje pela manhã Esse comunicado Por isso a gente está gravando De certa forma Com maior urgência Para estar passando Todas as informações Necessárias para vocês Tomarem a melhor decisão possível Período de preferência Vai ser do dia 29 do 7 Até o dia 10 do 8 A data da liquidação Vai ser no dia 12 do 8 A data de liquidação financeira É aquela data Que o robozinho Vai lá e pega Seu dinheiro E você vai ter Esse período aqui De 29 Até o dia 10 De julho Até agosto Para solicitar Junto à corretora Essa subscrição Estão vendo que muitas pessoas Estão com dúvida Como é que funciona Esse processo Fiquem tranquilos Que ao longo dessa semana Provavelmente no fim dessa semana A gente vai gravar um vídeo Na prática Mostrando para vocês Como subscrever cotas Claro que se vocês quiserem Então coloca aqui nos comentários Se vocês querem Que a gente grave esse vídeo Para vocês De como subscrever na prática Uma emissão de novas cotas Eu estou vendo Que muitas pessoas Estão chegando Em seguida A gente vai ter O período público O período público Vai do dia 13 do 8 Até o dia 20 do 8 O que significa isso? É naquele momento Que qualquer investidor Os investidores em gerais Vão lá e solicitam Esse período público De cotas mesmo Quem não é cotista O período público É para quem não é cotista O período de preferência Só para quem é cotista No caso Até dia 22 Só que eu comentei O que é para vocês? Tem um empecilho Qual seria Esse empecilho, Matheus? É o investimento mínimo Você no mínimo Precisa solicitar Sem cotas Quanto significa Financeiramente falando 16 mil reais Então o ponto Que eu trouxe para vocês é É uma oferta pública Voltada para investidores Geral Qualquer investidor Mas existe um empecilho Um empecilho forte Que é a questão Do investimento mínimo Não é todo mundo Que tem 16 mil reais Para solicitar Só para esse fundo Ele vai ter um rateio O rateio vai ser linear O igualitário Que chama Normalmente é o proporcional Que acontecia na Crédita Suíça Mas esse vai ser diferente Que é igualitário A gente comentou isso Na live de ontem De quarta-feira Dá uma olhadinha Na live de ontem Que você vai entender um pouco Eu expliquei todos os rateios De todas as formas Como é que funciona Tem um rateio proporcional Por ordem de chegada Igualitário e linear Porque se eu for explicar aqui Vai demorar bastante Aí vai ter a data de encerramento Que vai ser no dia 26 do 8 Junto com a data da liquidação financeira E olha que ponto legal Olha que ponto importante Porque assim A gente vem sendo sempre cobrado Quando é que vai converter as cotas Como é que vai converter as cotas E aqui já tem uma previsão Vai ser no dia 1º do 9 A conversão de cotas E dessa vez A coordenadora líder Vai ser a Crédita Suíça Reding Grifo Tá bom? Em seguida Que eu trouxe o cronograma Da oferta Oficial Que é exatamente O que eu coloquei ali Para vocês Mas só para ilustrar aqui A gente vê aqui Desde o 8 do 4 Tinha pedido esse registro Junto a CVM Só que deu uma travada Por conta de preço de subscrição Cronograma Muitas mudanças Aí veio também A questão da reforma tributária Que deu uma conturbada no mercado Agora já voltou Tá tudo beleza O mercado tá voando aí Chamando muitas emissões Que a gente já gravou muitos vídeos Durante essa semana E aqui ó Dia 22 Divulgação do fato relevante Sobre a data base E aqui data de anúncio de início Então a parte Aqui no dia 22 Hoje Que quem for cotista Poderá participar dessa emissão Tá? Aí no dia 29 Já começa o direito de preferência Aí vai ter o período de preferência Data de liquidação Do período de preferência Período de público Que as cotas remanescentes Data da liquidação Aí a oferta vai se encerrar E em seguida vai ter A previsão Lembrando pra vocês Que isso aqui é uma previsão Tá? A previsão Da conversão de cotas A conversão de cotas Vai ser no dia 1 do 9 Lembrando que isso é Previsão Tá bom? Vamos passar aqui Agora vamos falar O que vocês querem mais saber Agora vocês querem demais Vocês queriam saber muito Sobre essa questão aqui Do pipeline Então Matheus O fundo ele vai captar 800 milhões de reais Perfeito Ele vai Onde é que ele vai colocar Esse dinheiro? É aqui que eu tô mostrando pra vocês E no final tem até o estudo De viabilidade Do quanto ele vai estar pagando A previsão deles Vamos nessa Pipeline deles Eles têm dois pipelines Um voltado pra ativos prontos E um voltado pra ativos De desenvolvimento Tá? Tem aqui o G1, G2 e G3 Certo? Desses daqui Do G1, G2 e G3 Tem um cap rate Área bruta alocável Localização Todos no sudeste Olha O rating aqui A nota realmente Do imóvel O padrão construtivo O tipo dele é multi-usuário E os contratos que tem Tipos e atípicos Tá? O G1 e o G2 Já foi assinado o contrato E o HGLG Ele já pagou uma parte Sobre isso Tá? Então o G1 e o G2 Ele já assinou esse contrato Então foi um ponto importante Ele ainda não vai pegar Esse dinheiro pra estar alocando O G1 e o G2 Já foram Concluídas As aquisições Tá? Concluído assim Só vai finalizar Pagar o restante do valor Mas já foi ali Já tá nos Finalmentes Vamos falar assim Foi um imóvel Em Ribeirão Preto Tá? E um imóvel Em Washington Luiz No Rio de Janeiro Então dois imóveis Aqui na região do sudeste Agora só falta Pra finalizar o G3 Caso eles tenham interesse Realmente finalizar De estar aqui adquirindo Lembrando que esse pipeline Aqui é o que eles têm interesse De adquirir Não quer dizer que vai finalizar A aquisição O G1 e o G2 Já foi assinado Vão ser adquiridos Nesse meio tempo Aqui ele tem os ativos Pra desenvolvimento Esse cone de G4 É um ativo do Nordeste Ele já é um ativo Que já está sendo Desenvolvido É um ativo deles Que eles só vão O pipeline é o que? Colocar mais dinheiro Pro desenvolvimento do projeto E aqui eles têm bastante Ativos para desenvolvimento D1 D2 D1 Avanço Em prospecção D2 Galpão 1 D2 Galpão 2 D3 Ponto importante O HGLG na semana passada Adquiriu um imóvel Por se não me engano 29 milhões de reais Se não me engano 29 milhões de reais Que é um imóvel Em Itupeva Eles têm um imóvel O HGLG em Itupeva E tem um terreno Do lado Colado assim Colado Paredes Tem um terreno ali Eles adquiriram esse terreno E eles vão desenvolver Então isso é um ponto importante Que eles já compraram esse terreno E o que eles vão fazer? Eles vão estar desenvolvendo Isso é importante Porque eles tinham um ativo Que eles iam desenvolver Que era o ativo de extrema Minas Gerais Só que teve uma questão Que eles venderam imóvel Eles tiveram um baita lucro lá Mais de 95% De lucro dentro ali Se não me engano Da TIR Foi um lucro absurdo E aí eles tiveram essa oportunidade Venderam Mas eles estavam querendo ainda desenvolver Fazer esse desenvolvimento Fora o Cone G4 Que fica lá na região do Nordeste E aí eles compraram agora Esse Itupeva É um ponto interessante Porque fica colado ali No imóvel deles E é um ponto que assim Eles meio que tem uma Eles dominam a região Consequentemente Terminando esse projeto Vão dominar a região Então acho que vai ser Um ponto legal Quem sabe até fazer um projeto Grande Um complexo logístico Não sei nem nada Não tem nenhum tipo de projeto Mas seria muito legal Então o HGLG Vai dominando essa situação Mas ele tem dinheiro Para Então assim Lembrando Pipeline aqui Mas ele tem o dinheiro Para botar no G1 G2 Que já foram adquiridos O Cone É um projeto que está em andamento Ele vai colocar mais dinheiro E aqui Eu não sei qual exatamente É o projeto aqui Mas ele comprou Um HGLG Um terreno Do lado do imóvel HGLG E o Tupê Para estar desenvolvendo E colocando mais dinheiro Muito provavelmente Deve comprar outras coisas Mas esse aqui é o pipeline indicativo E pelo menos já está avançando Nesse pipeline Tá bom? Em seguida A gente tem aqui O estudo de viabilidade Tá? Isso aqui é o estudo de viabilidade Que o próprio HGLG Passou para a gente Com dois cenários Tá? Quer dizer que vai ser Dessas moldes, Matheus? Não sei Mas é um indicativo Que o fundo traz para a gente Então aqui tem um cenário 1 Que projetou-se o fluxo De caixa nominal A partir de setembro de 2021 Quando finaliza Até final de agosto de 2024 Considerando as premissas E metodologias Explicadas nesse estudo Dá uma olhada aqui Nesse cenário Consideramos ativos G1, G2, G3 O G1 e G2 já foram adquiridos Vai faltar o G3 Aí o Cone Que é o imóvel Em Pernambuco Aí finalizando As aquisições D1, D2, D2 Né? Como é que seria aqui Os pagamentos? E aqui tem uma questão Que eles querem vender o imóvel Que é o Master Office Né? Chegando nesses moldes Olha como é que seria aqui Primeiro ano Se vender o Master Office Vou fazer aqui Se vender o Master Office Primeiro ano Pagaria 0,88 Por cota Segundo ano 0,95 Terceiro ano 0,89 E um ano 4 1 real por cota Atualmente Ele tem pagado em média 1 real por cota Por conta de dois motivos Que é a questão Da venda do imóvel de extrema Que ele vai receber No parcelamento E também Da questão Da multa Contratual Referente ao imóvel De Betim Que é o Master Tem que estar pagando Então tem uma receita Ali dentro dele Que ele vem entregando hoje Pro cotista Não recorrente Tá? Ele fala aqui De fluxo de caixa Fluxo de caixa Fluxo de caixa Então você consegue Então você consegue visualizar Que no ano 4 Ele vai estar trazendo 1 real por cota Agora Pelo menos O que ele vem demonstrando HGLG nos relatores gerenciais É que até o final Desse ano De 2021 21 Às vezes a gente Perde até as datas Até o final De 2021 Ele deve estar pagando 1 real por cota Claro que a gente vai Acompanhando Vai vendo Mas esse daqui É o fluxo de caixa Fluxo de caixa Tá? Do fundo Ou seja O que deve estar entrando De resultado ali E dinheiro por cota Esse é o cenário 1 Tá? Como a gente mencionou aqui E esse daqui É o cenário 2 O cenário 2 Ele comenta aqui Com algumas modificações Comprando só o G1 E o G2 Tá? E deixando um caixa Remanescente no fundo Ou seja Com poucas aquisições Tá? O que eu acho mais provável É o cenário 1 Mas ok Aí no cenário 2 Ele vem aqui 0,88 por cota 0,96 0,87 0,93 No quarto ano Então É realmente assim Um cenário um pouquinho Mais pessimista Vamos falar assim Que ele dá um cenário otimista Um pessimista Vai chegar no moderado Ali pro otimista Mas ele passa esses dois cenários aqui Mostrando Obviamente pra todo mundo Como é que seria Um estudo de viabilidade O cenário 1 E o cenário 2 O cenário 2 Acho muito improvável Porque só vai estar adquirindo O G1 e o G2 Que já foram adquiridos Mas ele tem projetos ali Pra estar colocando Né? Junto ali E o ponto interessante É que nesses projetos De desenvolvimento Eles vão estar incrementando Buscando Né? Vamos falar assim Buscando um rendimento Um retorno maior Porque você desenvolve Você toma um risco ali Mas você busca Um projeto maior Apesar que o preço Da construção Tá um pouco mais caro Mas você comprar um imóvel Hoje também tá difícil Os preços também competitivos Né? Então o HDLG Tá tomando essas rédeas Aí de realmente Buscar esse desenvolvimento E buscar realmente Trazer um retorno a mais Então por isso Que eu acho mais provável O cenário 1 Tá? Meio termo entre eles Bom, então é isso Eu queria trazer esse vídeo Aqui mais de última hora Pra ilustrar pra vocês Trazer todas as informações Necessárias Sobre a emissão do HDLG Passar o retrato Passar a emissão Como um todo E em seguida Trazer o pipeline Aqui junto com o estudo De viabilidade Esse foi o intuito do vídeo Se você gostou Dá a curtida aí Que é importante pra gente Compartilha pro amigo Pra amigo também Ver esse vídeo Que de certa forma Vai ser muito importante Lembrando que esse é o vídeo Atualizado Essa realmente é Tudo oficial Da sétima emissão De novas cotas Do HDLG11 Tá? E se você quiser Que a gente faça um vídeo Mostrando na prática Como subscrever uma cota Deixa aí nos comentários também Tá bom? Então até o próximo vídeo Um grande abraço